11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 56, 57, 58, 59, 19, 20, 73, 54, 75. 71% das vítimas de homicídio no Brasil são negros e negras A cada 23 minutos, um jovem negro é morto, assassinado no Brasil A marca de homicídio de negros foi de 40,2% Enquanto a taxa de negros de 16 por 100 mil, segundo o império O suicídio de adolescentes negros é de 45% a mais do que brancos no país E esse ano aumentou em 12% O feminicídio e a violência contra as mulheres atingem, maiormente, as mulheres negras 54% nos últimos anos, enquanto reduziu em 10% das mulheres negras Assim como a gente sabe que existe uma legião de mulheres, mães, iludadas em razão Do genocídio da população negra, implementada por este país Mas o genocídio da população negra não se dá apenas na materialidade dos nossos corpos Se dá na negligência das políticas Se dá na ausência da representatividade Se dá na invisibilização das necessidades Se dá no silenciamento das vagas Nós queremos estar nos espaços Como todas e todos que nos antecederam De África até Cárdena O-F-F-S-S-A-Nходит Ela atingiu! Ela atingiu! Ela atingiu! Ela atingiu! Maria, preste! Maria, preste! Maria, preste! sempre! Tchau, tchau!